Programação Celebes P.E. by Antônio Bernardi Oi Cats, vamos ver no Celebes P.E. ao que vai rolar no final de semana? Se liga aí! Mostraremos uma exposição nacional de 1908 O empresário Luiz Augusto Nóbrega conversa com o Celebes P.E. e você confere neste sábado E toda a agitação do Rock Recife 1 neste sábado e muito mais Celebes P.E.com.br, o hit da cidade